Estamos levando o Nicolas para o dentista sábado, tá um sol bacana, mas é só igual o Paulo desengana a trouxa, porque você olha e acha que tá quente, aí você sai e tá um vento danado, mas enfim, vamos para o dentista e depois eu vou comprar umas coisinhas na Holy Foods, acho que é o nome, e tem várias coisas orgânicas bacanas lá, quero ver o que tem promoção e daí eu gravo para vocês, né Niko? Tá bom, não tá ruim não, é porque não tá ventando, geralmente quando venta, quando venta que faz frio, não é aqui, acho que é lá, ou talvez aqui, deixa eu ver, não, não aqui Não, esse é 617, aqui ó, 625, achei É aqui, nossa, ele parou na frente, a gente bem... Ah, aqui é o Holy Foods que eu quero vir... O Holy Foods Market... Bonito lugar, né? Tch, 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 tch... Ai, tem que subir a escada... Tá bom, tá agradável... Bom, tá agradável... Ah, olha aí, funs... Ai, tirei isso aqui que estava me, ai, esse caminho... A gente entra nos lugares, a gente vai tirando a roupa, porque fica quente, sabe? Já voltamos do dentista, tirei algumas fotos e dei uma gravada também bem legal, amei o dentista. Agora a gente está na Holy Foods, vamos ver o que tem aqui, eu na verdade estou aqui para, estou na parte de beleza, mas na verdade nem era isso, eu estou aqui para a fruta, mas enfim, peraí que eu vou gravar para vocês. Olha isso aqui que legal, body wash, vamos ver as frutas, ai peraí, tem várias coisas bacanas aqui, peraí. E que aqui é tudo, pelo que eu li, eles são especializados em coisa orgânica e natural, sabe? Tá, mas vamos olhar as frutinhas lá. Você quer pôr o casaco ali, põe? Não. Não. Hã? Nossa, que bagels. Se bem que... Garlic herb. 2,49. 2,49. 2,50 Basílios. 1,75. 1,75. 4,50oxic. 4,50oxic. R$40,50. 4,50oxic. 4,50oxic. 1,15oxic. 2,50oxic. 1,15x. Estão meio caro. 2,15x. 3,20oxic. 1,15x. 4,70oxic. Orgânica, mas tá carinha essa batata orgânica, 3 bags por 3 dólares, 1 dólar cada bag. Hã? Que? É, tá barato, tá caro? Batata. Ah, eu falei batata? Sim. Ah, e a pipoca, desculpa, eu na minha cabeça tava falando pipoca. É batata. Ou eu escutei errado. Ou você escutei errado. Não, mas eu acho que eu falei mesmo errado. Ah, que fruta, eu precisava de fruta. Com certeza. Nossa, nada a ver. Da menina eu nem vi. Ah, é verdade. Agora que eu vi. Almond Flour. O sábado ocupado nosso. Hoje foi no mercado. Mercado mal bacana. Gostei muito. E compramos várias coisas. Cadê a outra sacola? Ah, tá aqui. E o Dr. Appointment foi muito legal. Nossa, eu adorei aquele lugar. As pessoas, muita gente boa, todo mundo. Adorei. E eles nos deram uma sacolinha com umas amostras. É bem legal, assim. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Porque eu achei muito diferente, assim. E... Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Se chama Smiley. Smiley, né? Smiley Direct Plug. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vai ser legal. Oi, então. Eu comprei três sacolas da Holy Foods. Tá, gente? Eu vou tirando. Eu vou mostrando pra vocês que é mais fácil. Foi esse pão orgânico. É... Oatmeal bread. Orgânico. Foi... Esse pão foi 3,80 dólares. Orgânico também. Peanut butter. Que é creme de amendoim, né? Um espaguete. Gente, é praticamente... É tudo legal. Um espaguete. Esse aqui foi... Ah, o peanut butter foi 3... Não. 2,89. Se eu não me engano. Esse aqui foi 1,9. Macarrão. Esse aqui é um mix de panqueca que eu gosto. E é só botar ovo e leite e tá pronta a panqueca. E rende pra caramba esse... Esse coisinho eu gosto de usar. Esse... Esse pacotinho. Vem acho que meio quilo. É... Custou 3,5. 3,15. Por aí. Eu não consigo nem tanto. Tomate picado. Picado? É. Esse aqui custou 1,29. Eu comprei 2. Tomate picado. E daí tem essa... Sai daí, linda. Tem essa tomeira sauce. Que é massa de tomate, né? É um potão grande. Foi 2,20. 2,25. Espera aí que eu vou pegar a outra. Vou tirar a... A... Vassoura da letra. Aí eu pego a outra. Vamos ver. Esse aqui foi um... É English muffin. Orgânico também. Esse aqui foi... 2,99, eu acho. Se eu não me engano. Batata. 3,99. Esse saco. Também orgânica. Saco de batata. Pra purir. Esse... Esse leite tava bem bom. Por isso que eu comprei. Comprei dois desse. O outro acho que tá na outra sacola. É. O orgânico de amêndoas tava 2,99. Geralmente o normal de amêndoas, que não é orgânico, tá 3,29 por aí. E esse tava 2,99. Espera aí que eu vou pegar a terceira sacola. Aqui. Aí outro... O outro leite, né? De amêndoas. 2,99. Esse aqui foi 2,79. Eu tinha comprado um. O Paulo comprou um pra mim que eu tinha adorado pra tomar no meu café. Só que daí ele comentou que tinha um monte de química. E daí eu já fiquei nem cocada, que eu não gosto de químicos. Ele falou, ah, se você soubesse quanta química tem esse negócio. Aí esse aqui tava 2,79. É de vanila, baunilha, né? Pra misturar no café. E é orgânico. Free for me. Free for me. Brócolis. Tava 2,50, se não me engano, esses dois. Orgânico também. E carne. A carne tava boa, é orgânica. E tava o preço de uva normal. 4,99 a libra. É libra, né? E é o preço de uva normal, geralmente. Eu comprei 2,66 libras. Que deve ser o quê? 1 quilo? Não. Acho que é 1 quilo. É isso, gente. Foi só isso que eu comprei. Pouca coisa, básico. Deu 50 dólares. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.